Olá, eu espero que todos estejam bem nesse momento que estamos enfrentando. Eu me chamo Jaira Santiago, faço parte do Pé de Mata Atlântica da UFRB e trago para vocês um pouco do resumo que fizemos a respeito da análise das propostas ambientais dos candidatos a prefeito aqui da cidade de Cruz das Almas, com enfoque no comparativo ao ODS. Mas antes de falarmos do comparativo que fizemos, vamos entender o que vem a ser ao ODS e por que a política se faz tão importante para que esses objetivos sejam alcançados. Bom, ODS são objetivos do desenvolvimento sustentável, que foram elaborados pelo Programa das Nações Unidas e é um fruto de um acordo estabelecido entre 193 países. Esses países criaram 17 objetivos de desenvolvimento e dentro desses objetivos existem 169 metas que estão pautadas em cinco áreas de importância. Pessoas, prosperidade, planeta, paz e parceria, visando o bem-estar de todos. E ter a meta de realização até 2030. E por que a política se faz tão importante para que essas metas sejam realizadas? Política é o nome que se dá para a capacidade do ser humano de criar diretrizes com o objetivo de organizar seu modo de vida. Essa palavra também faz menção a tudo que está vinculado ao Estado, ao governo e à administração pública, com o objetivo final de administrar o patrimônio público. Isto é, buscando sempre o bem-estar de todos, que também é o objetivo da ODS. Os partidos políticos agrupam pessoas em torno de uma mesma ideologia. Que, de alguma forma, são ideias de ações que serão realizadas pelo governo, com o objetivo de trazer melhorias para a vida dos cidadãos. Sabemos que o momento eleitoral se mostra importante, pois os candidatos são lançados e os partidos usam de estratégias diversas para reforçar seu papel, pois pode apresentar objetivos diretamente ligados ao interesse da sociedade, principalmente aqueles ligados a políticas públicas. Desde a promulgação da Constituição de 1978, os municípios vêm ganhando cada vez mais autonomia. Atualmente, o Brasil tem cerca de 5.570 municípios, e 70% deles são pequenos, mas que têm uma grande importância no desenvolvimento do país. Os objetivos do desenvolvimento sustentável orientam os municípios brasileiros na busca de soluções para problemas na escala global. Neste sentido, a administração local é fundamental para consolidar esses objetivos de sustentabilidade e de redução da desigualdade. É importante pensar no papel dos pequenos municípios, que são a maioria no país. A prefeitura, bem organizadas, com metas e objetivos centrado no bem-estar da população, é um fator fundamental para que os serviços públicos sejam de qualidades. Os ODS, apesar de sua natureza global e de serem universalmente aplicáveis, guardam relação com as políticas públicas dentro do município. Para que as metas estabelecidas pelos ODS sejam disseminadas e alcançadas, é preciso que os governantes, os gestores locais, atuem a partir de acordos e articulações. As ODS tratam de temas cruciais para os municípios, a exemplo de fome zero, saúde e bem-estar, educação e qualidade, água limpa, vida na água, vida terrestre, redução da desigualdade, consumo e produção responsável, cidades e comunidades sustentáveis, paz, justiças, parcerias e meios de implementação, entre outros. Trazendo assim para os municípios, visões de futuro melhor. Diante do exposto, o objetivo deste trabalho é analisar as propostas contidas nos planos de governo dos candidatos a prefeito, agora em 2020, na cidade de Cruz das Almas. Foram analisados os planos do governo apresentados por três candidatos. Candidato A, B e C. Extraindo metas de alguma forma conectadas ao ODS, especialmente na esfera ambiental. Foi possível identificar, por exemplo, 19 propostas do candidato A, 4 propostas do candidato B e 10 propostas do candidato C. Lembrando que todos foram ligados a questões ambientais, como água potável e saneamento, vida na água, vida terrestre, energia acessível, consumo e produção responsável, ação contra a mudança global do clima, entre outros. Destaque-se a proposta ligada à recuperação das matas ciliares do rio Capivari, onde foi contemplada pelos três candidatos. É importante destacar as propostas para a mata da casuzinha, citada pelo candidato A e B. Trata-se de um importante fragmento da mata atlântica, ainda existente aqui no município, com aproximadamente 11 hectares. Foram propostas de ações para recuperar, proteger e preservar. É de extrema importância no âmbito do meio ambiente, permitindo que ocorra a manutenção da diversidade biológica, tanto na fauna, quanto na flora existente nesse local. Em nossa análise, é possível afirmar que, apesar de tímida, há uma preocupação dos candidatos a prefeito do município ao desenvolvimento sustentável da cidade, levando em consideração suas propostas e projetos que visam recuperar e preservar as até então ameaçadas e castigadas pelas ações antrópicas. Vale considerar que se faz necessário, diante do cenário atual e histórico de degradação dos biomas brasileiros, a adoção de políticas públicas, não só voltadas à recuperação do meio ambiente, mas ligada também à conscientização da população cruzalmense. Por fim, cabe destacar que o crescimento da cidade não se limita a barreiras físicas. A responsabilidade socioambiental da população e dos seus gestores são primordiais para a aplicação da ODS, para que essa seja de forma efetiva. Obrigada. Obrigada. Obrigada.